Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna No pão espiritual, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 17. Assinalando a preocupação do Divino Pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o Mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redio em palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também, no domínio das criaturas humanas, trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Permaneçamos fiéis. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que Ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas que a nossa fé precisa sustentar-se, incondicional, e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato, se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição, a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que expousamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel.